Opa, dona Maria, é porque eu vim deixar um aviso aqui sobre uma questão de atraso de pensão. Aqui é a casa de João Chaga, né? Ele tá em casa, pode chamar ele pra mim? Ei, irmão, eu tô te chamando. Mãe, hein? Olha o máximo. Tudo bem, meu amor? Entra aí. Fala, entra aí. Perseguição, né? Pra minha vida. Opa, seu João, com licença, tá? Então, eu vim aqui deixar um comunicado que você atrasou a pensão dos seus filhos, tá bom? E caso você não pague, vai ter um mandato pra você e por conta desse atraso, você vai ter que pagar agora 30% a mais na pensão. 35%? Olha uma mulher dessa que eu dou 250 reais pra ela todo mês, rapá. Porque essa mulher vai no salão, entendeu? Faz unha, faz marquinha, com 250 reais que eu dou pra ela, rapá. Um cachorro desse que também me dá despesa pra pôr, ela não entende o lado do cara também, rapá. Só agora que eu tô ganhando salário mínimo, ela quer me chutar aqui e viver nas minhas custas, certo? Porque eu tenho 600 crianças com ela, só 250 dá pra alimentar 600 crianças, 3, 4 meses, rapá. Ela faz marquinha, tem outro homem, sustenta ela e outro 250 reais que eu dou pra ela. Eu ia trazer uma vez, ela quer me botar no cara, rapá. Que loucura, tá vindo sair mais uma assoria de nós todos. Eu tenho 250 é dinheiro, meu primo. Essa mulher que eu estou aqui, olha, eu falo o seguinte, eu tenho um primo meu que é advogado, queria te ajudar. Essa mulher é uma miserável, senhor. Tá fazendo até marquinha sustentando outro homem, sei lá, que é o que mais? Tô te dizendo, rapá. Uma mulher dessa é miserável, senhor. Uma mulher dessa é infeliz, rapá. Que loucura, senhor. Só tô te dizendo, 250 é dinheiro, somaram uma cidade maior que preocupada que ia, rapá. Olha aí, tá dando até febre. Só é que você tá tendo.